E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o Retroganes BR3.0. Hoje vamos conhecer o Pulseman. Pulseman, pra quem não sabe, ele é parecido aparentemente com o Mega Man de Mega Drive. Temos alguns problemas do mundo, e aí o Pulseman, o estágio 1 do Japão, vamos começar de onde já nos manda aí, nos orienta. Stage 1, vamos lá Pulseman, vamos ver como é que é a moral do jogo. Ele pula, dando um choque. Ah, aqui ó, ele caminha e vai carregando. Ah, que legal, o salto também é carregado. Olha ali. Ele tem o salto normal e o salto com poder. Interessante. Um. Uh, rapaz. Acho que eu não consigo carregar Dessa maneira Ah, boa, ó Ainda não tentei com ninguém Ah, tá, o salto normal É por aqui Ó, tô atrás de um adversário Pra estourar Ainda não tentei com ninguém Opa Ai, caramba Eu não sei meu ponto de vida Se é só aquele vermelho Até agora eu tomei dano só de burrice O Pulseman, ele precisa de uma De um dashzinho Pra recarregar, né No princípio não precisa muito mais dano Ó, eu gostei desse Desse impulso Eletrônico que ele dá, rapaz Vamos pegar Ah, puxiu Ah, rapaz Legal, legal, legal Não sei se tem alguma coisa aqui Pra fazer aqui em cima Olha, que legal Agora fiquei preso, para Agora fiquei preso Ah, não Fiquei preso, pera Não, é pro outro lado Eu queria ter visto o que tinha lá em cima Tá, vamos ver Olha lá Lá no fundo Tem uma propaganda do Mega Drive Lá Do quadradinho Mega Drive 3, né Se não me falha Ali, ó Acredito que recuperei Meu vidinho Só vamos Pô, paciente faz Beleza Eu fui fugindo aí Por cima Mas é que a gente tá pegando a noção do jogo ainda Entrei numa tela Parece alguma coisa Eu tô dentro De um De um mecanismo De um De uma placa de memória Parece alguma coisa assim Ih, a gente Ele diz uma frasezinha Que eu não entendo Ele diz assim Ruiz de mirar Aí, boa Tá bom Consegui correr o suficiente Pra recarregar Essa dinâmica Da estática De repente é a estática Que carrega O tiro dele Alguma coisa assim Eu achei bem interessante Foi Uma sacada bem legal Eu não sei se o start Eu não sei se o start Ou algum O botão faz alguma outra coisa Ó, carreguei Mas é Ó, e tem a questão também Do ricochetear Será que eu consigo Não, lá em cima Não, lá em cima não tem nada Não, lá em cima não tem nada Não, lá em cima não tem nada Eu preciso de chão agora Ui Passei reto no meio das coisas Não, volta Tem alguma coisa ali Eu pulei Eu pulei Fico com medo Aí rapaz Olha ali Ah Fala sério Ok, está tomando esse dano Quer dizer A gente nunca quer tomar dano Nenhuma Carregado Eu não acredito que morri Não sei se esse troço me mata Então vamos Devagar É legal essa fase Tipo, eu saí da cidade Física Fui para um circuito Alguma coisa assim Não sei se aquele Ai, caramba Aquele 1 Aquele 0,1 é minha vida Não sei se aquele 5 E as bolinhas que eu já peguei Não sei se tem Tem o meta Se tem a quantidade Que eu tenho que pegar Ali Seja lá o que for Isso aqui que eu peguei Isso é Isso é mais vida Tá pego Tá prego Aí, matei Ah, não Sai para lá Tô carregado De novo Sabe aí O pulso bem Se abaixa Se abaixa Ah, caramba Quase deu ruim O design do pulso bem É bem legal Vou dizer assim Eu curti O personagem em si Eu curti Essa região Ah, não Ele tem uma vida Não Ele tá lá embaixo Ah, moleque Ah, moleque Achei a vida Ah, viu De bom assim Eu tenho muito Mas dessa vez Eu não fui Ah, moleque Me dei bem Ah É Tava bom demais Pra ser verdade Não Fui pegar o coração E morri Vamos Se você está Muito burro Ah Vidinha Já tá no amarelo Eu tô apanhando demais Ah, sai daí Mas tá no soco mesmo Já tô energizado Pegar aquelas vidinhas Já que eu já Já tô manjando Onde é que tá Vamos usar agora Essa Aqui Vamos recuperar Essa energia Energia Boa Já foi Cara, muito legal Esse pulso Eu não conhecia Mesmo Me surpreendeu Bora Só vamos Ah Maldição Aí Peraí Minha vidinha Já vou Recuperar Aquela Ah, não Minha energia Não Minha energia Vamos pegar Aquela vidinha Ela volta Pelo menos Isso É uma coisa Que o jogo Não avacala Contigo Volta Mano Aí A gente Tá na vidinha Amarela Eu acredito Aí Ah, droga Vamos lá Temos uns minutinhos Ainda Antes de Conseguir Vai, 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 vai Foi aqui que eu vi Que tinha vidinha Bora Será que tem algum boss Alguma coisa Não, só passei Interessante Pelo menos Não morremos Não era Não acredito Que seja um Bônus Stage Aquilo lá Daí Passei É Meio Estreio Opa Susto Ai Ai caramba São Câmeras Câmeras assassinas Se eu não conseguir Disparar Ele dá Soquinho Mas eu preciso Que ele corra Ai Jesus Não Foi muito afobado Não, peraí Vamos ver No kamikaze Aqui Ah não Sai nem Ah não Três da ninja Foi pro saco Vamos lá Pô O super Ah cara Tirar Com calma Sai dai Ó A5 No reflexo A gente consegue Ai Boa Próxima Bobo de robô Isso aqui Sei lá Será que eu consigo energizar Ai Boa Eu energizei Não Despersei o tiro Aí Ah Não adianta saltar Em cima deles Tem que ser Na porrada Tem que ser Na violência Não Já fui pro saco Foi muito afuito Game over Credo Assino Ah Mas temos continues Mas Contudo Entretanto Porém Essa aqui Foi só uma degustação No pomo somendo Cara Curtiu Como tem jogo bom Que a gente não conhece Né pessoal Mas fica a dica desse Se inscreva no canal Deixa o likezinho Até a próxima No pain Aqui Não Outro Não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho